E a Marina, como é que tá? Ixi, doutor Raul, o senhor nem imagina. A Marina tá de cama e parece que a coisa é brava, viu? O que aconteceu? Ai, uma doença terrível, daquelas de deixar parente chorando no pé da cama. Então ela tá de quarentena? Ela tá trancafiada lá no quarto. Mas que estranho, ninguém me fala nada. Pois é, eu também não posso ajudar muito o senhor, porque agora eu só cuido do setor culinário da casa e olha lá. O que eu tenho pra te dizer é uma coisa muito importante e você não pode contar pra ninguém. Eu e minha irmã gêmea estamos sendo mantidas em cativeiro pela Regina. E?